Xipalapala Info, edição 24 de outubro. A ONU Mulheres e seus parceiros estão a criar condições essenciais para mais de 93 mil mulheres e meninas afetadas pelo conflito na província de Cabo Delgado, no extremo norte do país. O novo projeto vai oferecer residências de capacitação, permitindo que essas mulheres se tornem autossuficientes. Esse compromisso será realizado por meio do projeto promovendo a recuperação socioeconômica e a resiliência de mulheres e meninas internamente deslocadas e repatriadas no norte de Moçambique. Segundo a OMS, Moçambique tem uma incidência de 361 casos em 100 mil pessoas, o que corresponde a cerca de 116 mil casos de tuberculose, de todas as formas, fazendo com que o país seja um dos 30 países do mundo com alta carga de tuberculose. Em 2022, Moçambique notificou 110 mil 674 casos de tuberculose, dos quais 1,4% eram casos de tuberculose multiresistente. Uma pesquisa laboratorial realizada pelo Centro de Estudos Intradisciplinares Lúrio revela que há presença de salomena no frango congelado comercializado nas cidades de Nampula e na Cala, uma bactéria que causa intoxicação e, por isso, perigosa saúde pública. A pesquisa verificou uma taxa de contaminação por esta bactéria de 10,81%. Ao todo, foram recolhidas 74 amostras de frangos e seus derivados em 6 pontos de venda. O vitíligo é a ausência parcial ou total dos melancóticos células responsáveis pela produção do pigmento natural da pele, conhecida por melanina. O único sintoma do vitíligo é o aparecimento de manchas brancas na pele. A primeira mancha que se torna visível é a que tende a ser exposta ao sol. Não há ainda uma causa conhecida do vitíligo, mas associa-se a doenças autoimunas, predisposição genética e estresse emocional. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti